Observe o cliente de camisa azul. Ele se dirige ao caixa da farmácia e aguarda pela hora do pagamento. Repare que ele tira uma nota de 100 do meio de outras e aguarda tranquilamente. O caixa faz o seu trabalho. Antes de entregar o troco, chega a passar a caneta laser sobre a nota, mas o aparelho não levanta a suspeita. Sim, a nota era falsa, mas isso eles só descobriram depois. O bandido que tem 38 anos foi visto por um policial militar que trabalha no bairro e já tinha recebido informações sobre ele através de um grupo de celular. Esse policial avisou a Polícia Civil que já estava atrás do criminoso há cerca de um mês. Neste período foram registradas cinco denúncias. Em todas elas, as vítimas eram caixas de supermercado, farmácia, sorveteria e outros comércios pequenos. De acordo com o delegado que investiga o caso, o objetivo é sempre o maior valor possível de troco. Para isso, o criminoso compra produtos baratos, normalmente em torno de 10 reais. É apenas uma pessoa que está passando as notas, está trocando a nota. Provavelmente ele comprou de alguém e está repassando as notas. Deve ter outras pessoas fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. No momento da prisão, o homem que não teve a identidade divulgada pela polícia estava com seis notas de 100 e outras provavelmente fruto de uma troca. Repare que cinco delas têm a mesma numeração. O criminoso está preso por troca de moeda falsa e a polícia continua investigando o caso. As pessoas que recebem isso em comércio têm que registrar a ocorrência, têm que trazer a nota na delegacia. Porque só assim a gente consegue chegar nessas pessoas e tirar eles de circulação.